Oi pessoal, eu sou a Bia Haddad, faço parte do time RTB e nesse vídeo vocês vão conhecer um pouquinho mais do projeto Rede Tênis Brasil. O Rede Tênis Brasil nasceu em 2020, foi uma evolução do Instituto Tênis que desde 2002 transforma a vida de tantas crianças e jovens através desse grande esporte. E é com dois pilares que a gente vai fazer isso, contribuindo para a ampliação da prática do tênis em todo o país e desenvolvendo, apoiando e investindo em tenistas que queiram seguir carreira. O Rede Tênis Brasil tem como objetivo ser o grande fomentador do tênis no país, apoiando o time RTB em competições nacionais e internacionais. O projeto conta com dois grandes centros de treinamento, em São Paulo e no Rio de Janeiro. O projeto de massificação Maria Esther Bueno, que tem a honra de ter o nome da nossa rainha do tênis, apresenta o esporte em escolas e praças públicas para crianças a partir dos seis anos, dando aulas gratuitas e capacitando profissionais. Para os jovens que demonstram vontade de seguir no tênis, oferecemos aulas sem custo dentro da nossa estrutura de núcleos e academias. Além das aulas de tênis, esses jovens também recebem aulas de reforço de português, matemática, inclusão digital e inglês. Acreditamos que essas competências ajudarão na formação pessoal e criarão mais oportunidades para o futuro deles. Depois que ele passou a jogar tênis, a jogar mais sério, é muito bacana ver essa evolução dele na parte mental, na parte física e principalmente na educação, na escola, é mais disciplinado. E isso a gente só tem a agradecer ao esporte, ao tênis, que mudou completamente, tanto a vida dele, como eu, como o pai. Apoiamos mais de 20 atletas com destaque nacional e internacional que compõem o nosso time RTB. Não importa qual o caminho, o que queremos é que o tênis ajude esses atletas a alcançarem seu melhor. E para mim é muito gratificante fazer parte disso tudo e também passar um pouco da minha experiência para as mais jovens e estar em um ambiente onde a gente tem mais tenistas cada vez mais. Quando você tem uma estrutura, quando você tem pessoas que te inspiram, que te puxam para cima e atletas que são competitivos e também querem ser iguais ou melhor que você. Acho que isso é tudo não só no esporte, mas na vida. E realmente é um projeto que todos estão de parabéns e eu sou muito feliz de fazer parte dele. E realmente é um projeto que todos estão de parabéns e eu sou muito feliz de fazer parte dele.